E cá estamos aqui, com ele, o retorno do Hipsy Trollador. E já tem um chegando aqui a toda velocidade. Olha só, será que ele vai vir aqui me pegar? Ah, me acertou, velho! Olê! Caraca, já começou como? Daquele jeito? Olha atrás de mim aqui. Ai, quase. Nossa! Ó, tá bem ali, ó. Peraí, toma. Acertei? Aí, consegui desviar. Quase que a gente foi embalado agora. Vou ter que deitar aqui para me recuperar um pouco. Aqui, ó. Vamos ficar bem aqui descansando. Maluco, velho! Foi sinistra essa mordida, me deixou com 35% de vida. Mas a gente já está recuperando aqui, então está tranquilo. Bom, eu estou olhando daqui de cima. E, pelo que parece, ele foi embora. Já estou chegando aqui naquela cratera de lama. Meu objetivo agora é tentar procurar alguém mais para a gente trollar. E também, daqui a pouquinho, a gente provavelmente vai precisar se alimentar. Estou correndo aqui a toda velocidade. Até agora, eu não consegui encontrar ninguém. Aquele cerato, de fato, foi embora. E eu acho que eu vi algo ali, ó. Na direita. Mas tem que ficar atento aí, porque... Pode aparecer alguma coisa nas nossas costas. Ou algum outro lugar. Nossa! Acabei de encontrar aqui uma carcaça putrefada de Carnotauro. Já está aqui em decomposição. Não tem nenhum carnívoro aqui em volta. E eu estou com a impressão que tem alguma coisa lá na frente, ó. Não parece? Vamos chegar lá para dar uma olhada. Nossa! E não é que tinha mesmo? Eu acho que teve uma batalha por aqui, porque tem esse esqueleto aqui. E tem mais um aqui para o lado. Aqui, ó. Nossa, velho. O que será que aconteceu? Aqui do outro lado tem outro até. Acho que é por aqui, ó. Eu tinha visto três. Aqui, ó. Nossa, maluco. Teve uma batalha muito louca, hein. Eu estou me abastecendo agora e já estou enxergando ali entre os coqueiros algum dinossauro. Eu acredito que seja um Carnotauro. Eu vou dar uma olhada agora. Mas enquanto isso, eu estou me alimentando aqui um pouco, já que a gente precisa para poder utilizar o nosso veneno trollador. E ele está indo embora. Ih, rapaz. Vou ter que ir lá rapidamente. Ok, ele está se movimentando agora. Vou ter que atravessar aqui. Vamos lá. Eu acho que aqui é um bom local. Foi! Aí. Consegui. Atravessei. Vamos indo, que eu quero pegar aquele meliante. Quero saber quem ele é. Nossa segunda vítima. E pelo que parece, é um pack. Já está se afastando da gente. Estou aqui tentando me aproximar dele, mas ele está se movimentando demais. Vamos ver. Eu acho que ele parou aqui, ó. Vai ser tu, paquizinho, velho. Ele está olhando para trás. Será que ele me viu? Será que ele acha que eu sou um carnívoro? Acho que não, né? Ó, encontrei ele. Toma. Acertei bem na cara, velho. Vamos pegar. Ai! Opa, 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 opa. Vamos ver. Será que ele vai se virar? Ui! Quase acertei. Olha, está vindo, está vindo, está vindo. Opa! Opa! Ali, ó. Toma! Pegou! Mais um. Toma! Coitado do paque, velho. Eu acho que ele ficou assustado, porque ele quase caiu ali. Nossa, ele está tentando me pegar. Vamos embora agora. Beleza, já trolei demais esse paque aí, coitado. Quase que ele caiu, aliás. Vamos procurar comida, porque infelizmente o nosso estoque ali já está diminuindo. Já estou abastecido agora e o Paxefalossauro está indo para algum lugar. Lá está ele, ó. Ele está farejando. Até seria bom a gente ir acertar, mas coitado. Já trolei demais o Meliantinho. Não sei se ele está procurando alimento ou se ele está simplesmente procurando alguma coisa. Acho que o meu veneno acabou afetando outras coisas nele. Está passando agora uma família de Ceratossauros e eles estão indo para algum lugar. Passaram aqui, ó. Vou tentar seguir eles. Vamos ver se eu consigo encontrá-los. Acho que eles foram para cá, ó. Ai, ai, ai. A floresta é muito densa para enxergar qualquer coisa. Ó, eles estão bem aqui, ó. Bem ali na frente. Vou chegar aqui. Bem agachadinho. O bom é que eles não estão me vendo. Nossa, eu acho que o outro me viu. Ali, ó. Ele está olhando para mim? Eu acho que ele está olhando, galera. Pior que eu acho que ele está olhando para mim. Ó, mandou um grunhido. Tá, ele se afastou. Tá. Acho que eu estou escondido aqui. Não sei. Será? Estou farejando, galera. Eu não sei se ele me viu. Eu acredito que não. Mas dá para a gente dar uma conferida aqui, ó. Eles estão do outro lado. Ai, ai, ai. Ó o medo. Cadê? Não, não estou enxergando. Cadê, galera? Onde é que eles foram agora? Sumiram daqui. E já começaram a andar? Ué? Cadê? Sumiu! Acabei de encontrar um grupinho aqui de Carnotauros. E eles acabaram de pegar um Ceratossauro. Eu acho que eles pegaram um membro daquela família. Eu vou tentar acertar aqui, ó. Vamos ver. Ali. Foi. Pegou. Na cara. Aqui, ó. Não, não. Nossa, quase. Passou perto. Olê. Driblei. Ali, 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 ali. Ai, ai, ai. Opa, opa. Consegui driblar. Aí, beleza. Escapei. Escapei de três. Cardotauros. Trollada Master. Não consegui trollar aqueles Ceratossauros, mas pelo menos consegui trollar essa família de Cardotauro. Eu vou ir de novo ali. Se bem que agora eu acho que eu estou sem veneno. E eu preciso tomar água também. Está ali em estado crítico. Vamos ir para a água, então. Tem água bem para cá, ó. Vamos correndo ali. Ainda bem que a gente está pertinho. Olha, eles estão ali com a carcaça ainda. Então, de fato, eu acho que eles pegaram um membro dos Ceratossauros. O outro conseguiu fugir. E acabei de encontrar um piteira aqui, ó. Olha ali o piteira. Ele está passando aqui na frente. Olha, deu um rasante ali. É um piteira filhote. Vamos chegar aqui e tomar uma água. Pronto. Escondido aqui. Vai. Eu vou tomar só um pouquinho. Não pretendo tomar muito. Só para encher ali na metade já está valendo. Até porque eu estou com medo aqui. Vai que tem deno, sei lá, né? Foi. Beleza. Deu o piteira ali passando. Será que eu acerto? Não é possível, né? Aí, aí, aí. Ó, ó. Toma. Não pegou. Ô, pegou. Pegou, galera. Ele caiu na... Ele caiu ali, ó. Ó, vou tentar mais um pouco. Se ligou. Toma. Pegou. Mais uma vez. Ah, não dá. Infelizmente eu estou sem agora. Mandei ameaça para ele. Tadinho, velho. Ele está se limpando agora. Ele está correndo de mim. Caraca, colocamos um piteira para correr, velho. Consegui encontrar aqui um pouco de alimento. Só que, infelizmente, eu estou meio que exposto. Mas eu preciso aqui me alimentar porque já estava ali no finalzinho. Ia ser uma situação crítica se eu não comesse. Pelo menos aqui, ó. Já está mais da metade, praticamente. E aí a gente já pode começar a trollar novamente. E eu acho que vai ser bem interessante da gente trollar dessa vez um réptil. Além daquele piteira ali, no caso. Eu acho que o piteira até foi embora depois dessa zoeira aí. Se sentiu assustado. Vou correr para cá e vou subir o rio. Acabei de encontrar mais um ali, ó. Outro piteira. Só que não dá para ver direito porque... Ele está se alimentando ali no meio do mato. Bem aqui, ó. Atrás daquela árvore ali. Eita! Vou passar correndo aqui, né? Já que, infelizmente, não dá para atravessar para o outro lado. Não sei se tem algum deino aqui. Pode ser que sim. Então, eu não quero arriscar. A gente é trollador, mas cauteloso. Tem que observar isso. Acabei de encontrar dois ceratossauros. Um filhote e um adulto. Estão olhando para mim, ó. Eu acho que... Eles acham que eu sou um predador. Eu vou esperar eles passarem aqui. Vamos seguir. Vamos embora, vamos embora. Eu vou tentar me aproximar. Vamos ver. Eu acho que eles não me viram. Chegando aqui. Na cautela. Aqui, ó. Ó. Toma. Acertei bem na cara do filhotinho que saiu correndo. Ai, ai, ai. Cadê o adulto? Agora tem que ir para o adulto. Vamos ver. Será que eu consigo localizar? Ali, ó. 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 Toma. Ih. Ah, o cara tomando água, velho. Tomou só uma. Pronto. Já trolei ali a família. Imagina se um Deido aparece e devora? Poderia acontecer, né? Vamos pular para o outro lado. Foi. Aí. Aqui é mais curtinho. Dá para atravessar tranquilo. Ó lá, família. Estou indo para lá agora. Bom. Vou entrar aqui para o meio do mato. E bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Isso foi divertido. Foi muito épico. A gente conseguiu trollar altos dinossauros. E além, claro, de dar altos dribles também. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, não se esqueçam de deixar o seu likezão. Ativar o sininho. E, principalmente, caso você queira ser membro do canal, se inscrever aí na descrição. Também temos um site oficial e muito mais. Valeu a todos. Até mais. E fui. Ficamos aqui com o nosso Ripsy Trollador. Depois de tacar o terror aqui nessa ilha. É isso aí. Valeu. Valeu. Legenda Adriana Zanotto